Música Ele vai demorar Se aperta ele vai demorar Tá filmando já Tá todo mundo animado Música O que é isso? Bom, vamos começar? Não basta E, professor. Tá bom. Acho que só o C, o primeiro C. Tem alguém no primeiro C, hein? Não, tem. Falta ninguém, não. Cê tá bom, tem gente. Cadê o... Ô, valeu por passar na frente da câmera. Também não pode sair só logo. É que... Cê tá muito revoltado comigo. Você perdeu a moral. É você, tem gravado. Por quê? Porque você tá sem moral. Por que você é moral? Eu não sei. Por que você é moral? Diz pra gente na câmera, vai. Olha aqui, ó. Por que eu sou traidor? Bom, como eu já falei no intervalo, pra quem que tava aqui, por favor, é... Esse é o projeto de eleições. Não é, gente. Acho que é. Então vai ter o debate. Aqui, os candidatos. Eu acho que nesses quase dois meses eles apresentaram as ideias pra vocês. Se não, apresentaram azar deles. Né? Eles tinham que apresentar. Política é assim. E depois, né, dentro, vai ter a votação. E aí vocês vão, cada um, vamos numa eleição democrática, cada um vai votar. Você é o candidato. Tudo bem? É... Cada candidato que vai se apresentar, vai ter cinco minutos de apresentação. Certo? Depois, cada candidato vai fazer uma pergunta pra outro candidato. Todo mundo vai perguntar, todo mundo vai responder. Certo? Peço, respeito de todo mundo. É um debate político, igual que tem na televisão. O nosso é bem melhor. Tá legal? Acho que não vai ter tanta mentira. É... Qual pila? Por uma campanha legal. Eu gostei. Mentira, quem encontra é só de esquerda. Por favor, vou fazer paderna na sala. Mas acho que vocês não tem problema ainda. Tudo bem. Participe. Certo? Não é de uma forma educada. Tudo bem? Bom, eu vou chamar os candidatos, cada um na sua sala. Quero chamar aqui no palco o Leo Catula, no terceiro ar. Aqui, dá um tchau aqui, ó. Leo, dá um tchau aqui, ó. O terceiro beijo vai chamar o Ian. Direita! Direita! Aqui, ó. Dá um tchau aqui, ó. Moisés, abre o mar vermelho andando aqui, aí. Você, o Bila aí. Camila! Aqui, ó. Bila! Bila! Olha aqui, ó. Bila! Olha aqui, ó. Bila! 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 O que é isso? 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 Olá! Meu nome é Ian. Esse aqui é o vice, Moisés. Eu sou candidato do partido PQP e hoje nós vamos apresentar um pouco das nossas propostas aqui pra vocês. Já foi apresentado, mas eu queria trisar de novo e mostrar pra vocês o que nós estamos fazendo já. Nós já estávamos fazendo pelos alunos, pela escola. Então, nosso número é 24, não sei se eu já falei, mas eu vou precisar de novo. E pra quem não sabe, a sigla do PQP significa partido queremos progresso. Porque o nosso partido é o Chile, ou seja, somos capitalistas. Quer dizer, uma das coisas que mais se destaca no capitalismo é o progresso, nós queremos ajudar isso, já estamos fazendo isso. O nosso primeiro processo que eu vim apresentar é sobre o eco-óleo, foi uma empresa que nós conseguimos contactar. Ela vai fazer uma arrecadação de óleo aqui, não vai ser na escola, mas já colocamos o cadastro de um endereço e tal pra divulgar pra vocês. E ela recolhe óleo e paga por isso. Então, nós vamos ter dinheiro que vai poder ser investido na escola. Não se dá pra entrar no PQP, nós temos investido, porque como não foi feito na escola, então não pode ser feito isso. E um dos outros projetos é o projeto da música, que a gente colocou no intervalo, colocando funk, rock, teletônica, pagode. Infelizmente, nós não podemos colocar os primeiros, devido a ordem de piores, mas isso eu não posso mencionar. Eu peço desculpa a gente, mas a gente conseguiu pelo menos colocar no intervalo de segundo e terceiro. Uma das nossas campanhas também é a desculpização. A gente não falou de cheiro, se eu falar de dois, se eu falar de um dia, 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 se eu falar de um dia. Eu tenhoанс que chegar a um dia e se eu falar de um dia, se eu falar de um dia, se eu falar de um dia e se eu falar de um dia e se eu falar de uma parte também,. E aqui é o final do projeto que eu vou ter que chegar um pouco perto pra gente poder explicar pra vocês. Como foi dito, eu acho que eu passei na maioria das escolas, eu disse da escola capital, eu falei sobre o projeto da Águia, eu só não apresentei ele, então hoje eu vou apresentar pra vocês. Então, a escola, nós temos que gastar mais de 4 mil reais com água, porque tem vazamentos, a obra aumentou esse valor, e nós precisamos reduzir o preço disso, isso está aumentando pra vocês alunos. Aqui, eu não tenho simples o projeto como seria. Seriam 3 galões de água, eles ficariam próximas pelas calhas, ou coisa do tipo. Essa água que eu teria aqui, seria filtrada, pra tirar desses maiores e coisas. E ela teria aqui, aí quando ela acumularia aqui, todos os desses menores acumulariam no fundo. Então, ela passaria pra aqui, já teria primeiro filtrado. Depois, ela vai ser filtrada novamente pra sair aqui. Ela teria que ter encerrado, pelo menos, a parte debaixo dele, pra não correr desse tombal, ou algo do tipo. E aqui, a torneia aqui pra poder retirar essa água. E a gente sabe que essa água, ela vai estar um pouco suja, mas, pelo menos, acho que pra limpar o chão, limpar algumas outras coisas, daí é pra passar. Então, então... Quando você tentar entrar, você seguirá. Mas eu viajar que eles estão, você seguirão, você seguirá... Aplausos 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 O O τον Oouch Aplausos 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 Kl geschrieben Aplausos Exliga Então eu não sei quem encontra e o livro quer fazer o livro até a resposta. Claro, eu vou apresentar os projetos. Um desses projetos é o projeto do Jardim, né? Todos podem ver que estamos trabalhando dele. É um projeto sustentável que aconteceu com a conferência e ele falou o seguinte. Ele falou, é o seguinte, velho, né? Eu quero apresentar o projeto sustentável social e agora vai começar a tirar uma dimensão de propriedade. E eu gostaria de desfrutar um pouco dessa... 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 dessa festa que eu estava dizendo aqui no senhorinha agora. Passa o microfone. Bom, primeiramente eu vou... eu não sei nem final de palavras, hein? É o seguinte, é o seguinte... Então, compõe! É o seguinte... Travistaria é o projeto de estrelas, também é o projeto de estrelas, que eu vou convoscer no meio do feminino e masculino. É! É! E eu vou dizer também que o projeto de estrelas de música, onde foi engraçado que eu revisou o PSI, a partir de fiscal militar, que apareceu bastante gente, eu gostei, mas só que... deveria ter mais sentidos nas festas da escola. E também é muito importante esse trabalho com o professor que a gente está realizando neste momento, porque é o seguinte, galera... Eu estou aqui um dia nesse território, eu vou fazer as festas do projeto, ó... Então, é importante você saber o que está fazendo, saber o que está acontecendo... É, sempre pronto! E... Eu estou aqui, galera... Essa lista... Eu estou aqui, eu estou aqui... 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 Ela não viu... Olha o final ali, Europa! 우... Eu estou aqui... Eu não vim aqui no Brasil, eu quero te apressar aqui. Pessoal, eu sou um burro, eu peço, eu não vou te mentir muito legal. Agora eu tenho as nossas lindas do Brasil inteiro. Pessoal. Zak Unterbolizei a F ter uma eleição, ter uma campanha. Só que o nosso terceiro ano não foi... a gente teria quase só um projeto escrito, teria que ser só na escrita. Então, para alguns professores, para alguns amigos, na verdade, o nosso partido aqui é até a nossa empresa. E, por exemplo, vocês não vão ver no cartaz nosso partido, porque a gente foi excluído, a gente não poderia fazer a campanha. Só que a gente fez mesmo assim, então a gente se uniu, e a gente, na verdade, conseguiu estar aqui. A gente não olha pra gente estar aqui, a gente conseguiu com a nossa união, então, por esse motivo, o nosso partido preza sempre a igualdade. Sempre aí, nós somos partidos da esquerda também. Mas, e aí, eu tenho várias propostas deles, acho interessante fazer aí, a nossa aula, o que é isso? Mas a gente, na verdade, tem uma proposta que vai ser legal pra todo mundo, pra os jovens antes, pra os seguintes. Vai mudar de verdade a escola. Na verdade, isso que aconteceu foi só aí o... a sereja, assim, que ocorreu, vou dizer, o fato de a gente ter sido um instrumento de trabalho. Então, a gente vai demonstrar muito tempo nessa escola aqui. Quando eu entrei aqui de manhã, eu vi que o aluno levou uma suspensão para os nágrados, o aluno aí, tem mais segundos, alguma briga, a gente vai fazer... fazer esse tipo de coisa. E a gente quer ir mudar, não mudar esse tipo de... esse tipo de... esse tipo de... de... do que a gente tá sempre em conta. do que a gente vai fazer isso. Então, o nosso projeto é justamente pra isso, né? Vai pra vocês, vai virar pra vocês, a gente vai se formar agora. A gente vai se formar agora. A gente vai se formar em um ano, mas aí vai estar uma coisa pra vocês. Eu gostaria que os professores aí se usa mais para os amigos, né? Uma aula mais interessante, tá falando aqui... Tá falando da minha aula, é? Tá, tá. E a gente vai se formar agora. A gente vai se formar agora. A gente vai se formar na mesa. A gente vai se formar na mesa agora. Só não, só não. A gente vai se formar na mesa. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Poderia refeitar o caminho aqui, né? Não sei o que eu achei legal, né? Mas que adianta querer arra, querer coleta de óleo, mas não pensar em que a gente vai chorar. A gente não vai pensar aqui na área da aula. O importante é, mas vamos pensar na gente, a gente quer uma quadra boa, a gente tá jogando aqui fora. A gente não vai chorar a direção da aula, a gente vai dar isso mais rápido. Gostou bem? 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 Gostou bem, Gostou bem? É boa Zentria. Gostou bem? Mãe não ajude. A gente não vai chorar a servicios de vilaresis. Aqui! E as privilidadeis de plantação e aqui nós. E bem-vinda minha boa? Obrigado. Obrigado. A minha primeira pergunta para o Ian é que eu queria entender o porquê que vocês pediram tanto o sol na semana passada que vocês reservaram o som na escola, que tinha uns projetos, os outros partidos tinham projetos de colocação no intervalo, de apresentar matéria na sala, porquê vocês impediram tudo isso para simplesmente uma música no intervalo, música que a direção tinha falado que não era para mostrar esse tipo de música que vocês colocavam. Aplausos 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 O que você faria de bom pessoal e o que você achou de interessante nesse projeto que a gente tem no seu cliente? A gente pode saber. A gente tem que ter uma aula de um pouco mais interessante pro aluno. Tirar um tempo desse... Essa é a velha história de passar um negócio na loja, Algum copia, a gente do outro, torna em trabalho, A gente tem que ter uma aula de um pouco mais interativa com alguns professores e ele fazendo o que a gente faz. A gente aprende mais e tem mais progresso. A gente tem que ter uma aula de aula para o professor Filipe. Acho que seria muito interessante principalmente pra gente poder experimentar com a nossa situação. Agora... Nelha da rua... Pergunta para a minha vida... Ensino lá... A beijaria do que os seus pais. Qual foi o meu problema que os alunos tiveram de jardim? Que vocês simplesmente limparam, mas os alunos utilizaram de ser. Toastomia,enencoinde. Declaração Los alunos Os alunos Os alunos Os alunos Os alunos Os alunos Os alunos Ninguém tá utilizando, todo mundo tá utilizando. Aí se o jardim estiver no bom estado, todo mundo vai respirar o melhor, vai estar. O jardim estiver no bom estado, todo mundo vai respirar o melhor, vai estar. E eu, e minha sala, e meu Deus, te vai dar sem a gente velha. Então, eu vou puxar o jardim, e eu vou te mostrar. Porque assim, qualquer um dia, a dimensão pode perguntar. Alguém tem que dar vontade de ir ao mar. Mas é uma coisa no jardim limpo. Porque o jardim estúdio, na casa de ninguém que tem jardim estúdio. Eu costumo. Obrigado. Quanto, não me dê prazer, que tal era em direção de fala. Não me dê prazer. Mas é para mim, e eu vou te mostrar. É prazer. Que isso não me dê prazer. Eu gostei, porque hoje eles não me dê prazer. Eu gostei. Mas isso que eu tenho informação que eu quero falar com o Velichico, eu quero falar do Velichico que ele vai passar essa e como você procura uma grande entre o que você acha disso ali O que eu vou dizer é só isso. O que eu vou dizer é só isso. O que eu vou dizer é só isso. 30 anos. 30 anos. E eu vou ser tudo isolado, vou ser um bom amor. E eu sou totalmente contra isso. Eu sou totalmente contra isso. Porque a gente não é grata, porque a gente não é grata. Então, a gente é assim. A gente está com isso. Porque eu vou dizer que a gente não é grata. Então, nessa cama, acho que o que acontece é que dá para ser um grupo. Um grupo que pode estar lá e baixar no mundo. Mas a maioria, a gente não se partiu assim, mas não se partiu assim para definir a maioria, para você entender. A nossa parte da maioria, a maioria das mulheres, será na parte. Que bom! Agora, você usa pergunta... Tirando para essa bandeira? Aí, Lucas, pergunta quanto! O Lucas, meu terceiro tempo, para o Léo, meu terceiro mal. Fala! É a minha pergunta, é sobre... Não sei se vocês dudam, mas aí, quando a gente foi procurada de fazer o projeto, a gente falou algumas interrogações, né? Aí, na escola, a gente também disse o porquê que a gente queria fazer, né? A gente ficou com essa dúvida. E algumas salas, principalmente a sala do Léo, retiraram os cartazes, sem nem motivo nem, porque a gente não... A gente não tem que pedir o cartazes para ninguém. Eu queria perguntar por quê? Qual foi o motivo por eles retirarem os cartazes aí, se vocês estão vendo no momento? Mais alto! Mais alto, Klaus! E o vice-paulente vice-paulente da casa! Bom dia! Aplausos 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 Eu não sei se tem ouvido muito estranho, mas não sei se tem ouvido muito estranho, mas não sei se tem ouvido muito estranho. E a diretora afirmou o processo. E se a gente achasse o melhor do orçamento, era só animar a escola para ganhar um espírito. Há muito tempo, todos eles que a honra, sempre tem uma pessoa muito trancada, muito útil, que vai lá de história do dinheiro que prejudica as empresas. E a gente queria ajudar as pessoas que fazem muito o dinheiro que precisa fazer para dar. Agora, o Ian, do PCdoB, faz a pergunta para o meu PCdoA. Vocês falaram que querem fazer projetos para o ano que vem. E todos nós sabemos que o ano que vem vocês não vão mais estar aqui. Eu queria saber que o que vocês têm um PCdoB, que tem um PCdoB, que tem um PCdoB, que tem um PCdoB. E a gente não tem um PCdoB. Assim, o que vocês têm um PCdoB. O objetivo do nosso partido não é simplesmente fazer as coisas na última semana de aula. Vai ficar simplesmente iniciando. Nós temos ideias. Não colocamos nada, não queremos nada ainda. E as nossas ideias são ideias concretas. Tudo o que estamos indo e não saber, nós vamos realmente fazer. Não são coisas que vamos fazer essa semana, a próxima semana. Para o pessoal ver e a gente ver a bola. Nós queremos uma melhoria para o pessoal. Não adianta simplesmente colocar música ou abandonar no intervalo. Você não vai influenciar em nada, nem ensino. Você vai ter um gostoso do mundo. Dá um favor. Eu estou muito foco. Já vamos chamar da dinheiro. Isso é quem você quer. Isso é quem eu pegar. Eu não vou fazer música de camisinhas, de Luísa, de São Paulo. Eu não vou fazer música de camisinhas, de Luísa. Eu não vou fazer música de camisinhas, de Luísa. Eu não vou fazer música de camisinhas, de Luísa. Eu não vou fazer música de camisinhas, de Luísa. Eu não vou fazer música de camisinhas. 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 Está certo, a direita tem que falar a verdade, está certo. Ganhando voto ou não, a direita se compromete com a verdade. Ali Himmã, no último intervalo, atrapalhou as nossas aulas, os desafios, para encontrar Música e gente tem aqui, aqui é o primeiro Lá-l-O-Nahu, o segundo Lá-l-O, mas o terceiro rolou que дело Guadalupe fez importante a nossa cena do Pinotell, Mas o que fez isso aqui? Eu te conheço aqui só um limão, читê as aqui na casa de poo, praっちゃ Filipe, generating uma ideia com a verdade sim. Aplausos 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 Não tem problema, não tem problema, não tem problema. E é o seguinte, quais são os seus projetos para a escola? Eu quero saber de verdade. Pessoal, eu não vi um projeto. Porque se eu tirar um barato, alguma coisa assim. Eu queria saber, de verdade. Tem o projeto do Eco-Óleo, que já foi concretizado, a empresa já está arrecadando. Tem o projeto do Eco-Óleo, que vocês ouviram. Gente, silêncio. Vai gerar lucro para a escola. Tem o projeto do Eco-Óleo, que eu acabei de dizer, não sei se vocês ouviram, porque ficaram gritando e tal. Tem o projeto da água, que nós estamos concretizando. Falta só alguns materiais para a gente estar montando equipamentos. Tem o projeto das lixeiras. Tem o projeto da música. Eu acho que foi criticado, mas eu acho interessante nós ouvirmos música. Isso é uma coisa para os alunos. Então, falaram que não beneficia, mas tudo bem. Gente, nós chegamos ao fim das perguntas entre os candidatos. Por questões de tempo, eu vou abrir apenas 5 pessoas para perguntarem. E aí, gente. Graças a todos. Oi, Felipe, Felipe. Eu me seguir o que eu quero fazer agora? Meu... Eu também. A gente vai ter que ir pra cá. Se eu não sei o que é o pessoal aqui, ó... Principalmente... ... Principalmente no primeiro, eles estão no doido. Porque... Vocês estão participando do meu vídeo com a gente. Eu acho que é legal a gente não dar. Tem alguém que me envia o lado que faz uma pergunta, Fica de pé e pergunte por favor. E algo pra gente ouvir. E pergunte pra qual candidato quiser. Ok? Gente, silêncio, por favor. Silêncio, por favor. Silêncio, por favor. Fala mais alto. Fala um candidato, Fala qual o ponto positivo do outro. Aplausos 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 O terceiro mês é o terceiro mês, o terceiro mês. O terceiro mês é 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 o terceiro mês. Um caso isolado no terceiro D comigo Nem como professor foi algo fora da escola Até hoje eu não entendo Existe a Constituição Federal Constituição Federal da Liberdade de Semanação para todo mundo Só para mim que a Constituição não serve Então é, está pedindo Mas assim, foi um caso isolado E eu não deixei o terceiro D de fora Por completo O que eu fiz Para evitar confusão Porque tudo pode dar confusão O terceiro D vai fazer um projeto apenas teórico Certo? Mas fizeram a propaganda política Fizeram o jingle Fizeram tudo Na hora que teve os 5 minutos aqui para a apresentação Todo mundo pôde apresentar a propaganda política Então apresentaram Porque esqueceram Acontece gente Então assim, foi um problema isolado No final da campanha Eu vi que A maioria da sala Também estava revoltada Com essa minoria Que ocasiona esse problema E eu achei injusto Eu tirar todos Por causa de 2 ou 3 Já era tarde Já era tarde Teve muito feriado É facultativo Então eles tiveram 2 semanas só Uma Foi muito bem Para divulgar a campanha deles Certo? Então foi um caso isolado Que aconteceu comigo Aconteceu comigo Eu dei a sanção Certo? Fora da escola Nada a ver aqui Eu não entendo Eu sou professor lá fora Eu sou feliz Cidadão Cidadão Certo? Siga a Constituição E tenho a dor no barco de baixo Para o meu braço E vocês também Mas foi isso Eles foram penalizados Mas participaram Pô Estão participando Então aqui Não foram excluídos Por completo Mais uma pergunta Para a gente Só mais uma Porque ele ficou Mais alguém do segundo Aí eu avro No ponto do terceiro Mas terceiro Só duas perguntas Por favor Mas ninguém Anda lá A minha pergunta Vai para o Léo Catula Do terceiro ano Desde o começo Do debate Vocês falaram Que tinham os projetos Que os seus projetos São concretos Que são realizados Mas até agora Você não abriu Ninguém abriu Com o público Quais são os seus projetos Então a minha pergunta É mais que direta E eu vou fazer Quais são os seus projetos Projetos Que pequenininha brava É colocar a palestra Na escola Sobre droga E sobre céssimo Isso já falamos Com a diretora Ela fazia Tão mais gente Desculada Que melhor dia Então isso Não é só Essa parte A diretora Está tomando Uma palestra E vai falar Isso na escola Esse é o Nel 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 De melhorar Lá no fundo Aquela parte Que não está sendo utilizada São seis Que nos pegaria Atrás do banheiro Está saindo o mar Onde está sendo jogado Cadeira velha Cadeira velha Isso é uma coisa Que com o nosso professor Combinamos Na próxima semana Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Dá um tchau aqui primeiro Dá um sorriso aqui primeiro Eu quero saber Quanto que eles vão ter tempo De fazer isso Se eles vão sair da escola Eles querem fazer a eleição No último dia Do terceiro ano Quando eles saem do seu formato E cuidar da vida Então eu acho que é verdade Gente, gente, gente Para todo mundo respondendo Quando a gente encerra essa parte Tudo bem? Então é só Tudo bem Primeiro eu queria te falar, Sarah Que como o professor Ferri disse aqui Isso aqui é uma brincadeira Ninguém vai levar Ninguém vai criar um partido político sério Se criamos Dê uma proposta para a diretora Agora vai com ela A diretora não vai sair do ano que vem A gente vai Sara, é o seguinte Primeiramente, não diga Você está bem ligado Bom, é o seguinte, Sarah Você está falando isso agora Mas é o seguinte Ano que vem você vai estar no desastre Você vai ter um diretor Você vai ter que fazer esse trabalho No dia Não, é o seguinte Você vai ter um sapinho Não, não Eu estou do marido No dia Eu estou do marido Eu estou do marido Eu estou do marido Entendeu? Eu estou do marido Eu estou do marido Entendeu? Eu estou do marido Entendeu? É Então, concordo com eles A gente só não fez antes Porque não deu É um projeto É um trabalho De aula Ele tem que ter conhecimento Agora que eu estou Criando de ditadura E a gente vai deixar A mensagem para vocês Que no ano que vem Vocês vão fazer a mesma coisa Também aqui na frente Eu acho que depois De todos os meus colegas Terem falado Mas é infeliz Principalmente o Catua Eu não preciso dizer mais nada Eu não preciso dizer mais nada FIM! 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 Então assim, pra gente terminar, eu tô super feliz... Gente, presta atenção, por favor Eu estou super contente Deu tudo certo Estou maravilhoso Os candidatos estão de parabéns Todos Os alunos, professores Todo mundo aqui, vocês estão de parabéns Um respeito maravilhoso Vocês tiveram Vocês souberam participar da política Isso é legal Reivindicaram Teram ideias E só um pouquinho É um projeto Que a gente pode brincar Certo É uma política saudável E educativa e gostosa Então assim, na terça-feira Vai ter a eleição Vocês vão votar no candidato Vocês acharem melhor Mas não vai dar tempo Terça-feira Cada partido tem o seu Facebook Entre no Facebook De cada partido Se ainda está na dúvida Ninguém vai votar Vê no Facebook certinho E na terça-feira Vocês vão votar Tudo bem? 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 Eu vou! Eu vou! Eu vou!